Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Com velocidade, com precisão para fazer o primeiro gol dele com a camisa do Corinthians E o primeiro gol logo no Clássico contra o Palmeiras Está tudo igual no Allianz Parque O Arana arriscou, bateu para o gol Gol! Gol! Guilherme Arana, gol do Corinthians Arriscou e mandou para a rede Pegou firme na bola, tira o raçante e não deu para o cuerno O Corinthians faz goleada no primeiro tempo Cruzar a bola para a área, mas o Corinthians não consegue jogar E essa é uma situação, olha aí, agora está chegando com o Guilherme Arana dentro da grande área Bateu direto! Gol! Gol do Corinthians! Guilherme Arana na marca dos 19 minutos Para apagar a língua do Nayador O time não sai, o time não ataca E de repente outra enfiada de bola espetacular Guilherme Arana chegou sozinho pelo lado esquerdo e mandou uma bala cruzada E outra enfiada de bola do Romero Olha o passe do Romero Fábio Cariri e seus companheiros Wagner vem no fundo do braquinho e fala cruzamento Tem a disputa do Maicon, a sobra fica com o Arana É rede! Gol! É do líder! É de Guilherme Arana E é do Corinthians! 9 minutos de partida, primeiro tempo Na Arena Corinthians em São Paulo Ataque rapidíssimo com o Fagner Ele envolve a marcação do Sander Vai no fundo, o cruzamento não pegou legal ali o Maicon Mas na entrada da área vinha Arana Para marcar o segundo gol no Campeonato Brasileiro E colocar o líder na frente em São Paulo Gol de Arana, gol do Corinthians Gol de Arana, gol do Corinthians Tchau, tchau.